Ai, como tenho saudade de comer verdura, meu Deus. Quando apanhas a mãe, a mãe, a mãe da, 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 do feijão, emba com coco, vulgo e engana, uuuh, adoro com uma chimita, meu Deus. Adoro também a mãe da mandioca, a matzapa, uuuh, my God. Principalmente com carangajo, eu adoro. Na falta de matzapa também gosto da mãe da bóbara, emboa, emboa, com camarão saco. Adoro também aquela, a mãe daquela fruta amarga, uuuh, unkikana, eu. Ai, como tenho saudade de comer verdura, meu Deus. Quando apanhas a mãe da feijão emba com coco, o vulgo nhingana, adoro com uma chimita, meu Deus. Adoro também a mãe da mandioca, a matzapa, oh my God. Principalmente com crangaijo, eu adoro. Na falta de matzapa, também gosto da mãe da abóbora, emboa, emboa, com camorão saco. Adoro também a mãe daquela fruta amarga.